Olá, eu sou Marina Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar agora a correção da última atividade de artes na turma do quarto ano, tá? Aproveita esse momento para pegar a sua atividade corrigir juntamente comigo, tá bom? Para iniciar, nós temos um texto aí na primeira questão que diz assim A escultura, grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta, seja ela pedra, metal, madeira ou outros em formas espaciais com significado. Espaciais são formas em 3D, né? Quando dizemos formas espaciais nós queremos dizer formas em terceira dimensão, isto é, com volume, altura e profundidade, que a gente vai ver aqui à frente na imagem. Aqui nós temos duas imagens que vão representar uma forma chapada e uma forma espacial para que você consiga diferenciar uma escultura de algum outro tipo de manifestação artística. Aqui nós temos nesse quadrado vermelho uma forma bidimensional. Como é que eu vou descobrir isso? A forma bidimensional, como o nome já diz, bi, dois, duas dimensões, ela vai ter apenas duas dimensões. Então, no caso, você vai ter a dimensão da altura e a dimensão da largura, mas não vai ter a terceira dimensão, que é a da profundidade. Já no objeto tridimensional, que é esse cubo, você vai observar que existem as três dimensões, ou seja, a altura, a largura e a profundidade. Assim é a representação de uma escultura, né? Com os três, com as três dimensões, tá? Então, lembre aí. A questão vai pedir o seguinte, que você consiga diferenciar o que é um objeto 3D de um objeto 2D. Sabendo das informações acima, responda o que se pede. Quais letras correspondem a formas bidimensionais? E aí, observando essa imagem e essas formas, quais são as letras que correspondem a formas bidimensionais? Formas bidimensionais, lembrando, são formas que têm duas dimensões, a altura e largura, tá? Então, você pode observar que aqui, A é uma forma que só tem altura e largura, não tem profundidade, ou seja, é chapada. A C também, ela é uma forma que basicamente não tem a terceira dimensão, profundidade, é chapada. A F também não tem um formato 3D, a G também não tem, a H também não tem. Então, aí nós fazemos, é, colocar aqui a letra, a imagem da letra A, da letra C, da letra F, da letra G e da letra H são formas bidimensionais. Então, a resposta seria A, C, F, G e H, que são formas bidimensionais, que têm duas dimensões. A próxima pergunta é, quais letras correspondem às formas tridimensionais? Aí você vai ter que lembrar, três dimensões, altura, largura e profundidade. Aí nós vamos observar, basicamente, as formas que restam são as formas tridimensionais. A B, você vai observar que ela tem tanto a altura como a largura e uma profundidade, né? A D, da mesma forma, A E, da mesma forma, A I, também, A J, A K, A L e A M. São formas espaciais que têm esse formato em três dimensões. Então, a resposta seria, então, B, D, E, I, J, K, L e M. E vamos lembrar que formas bidimensionais, duas dimensões, altura, largura, formas tridimensionais, três dimensões, altura, largura e profundidade. É quando você vê o formato 3D das coisas. Próxima questão. Observe as imagens abaixo e informe se são bidimensionais ou tridimensionais. Aí você vai observar e você vai conseguir analisar. Essa primeira imagem aí, você analisa, ela é chapada ou ela tem um volume, né? Que dá essa ideia de 3D? Vamos observar. Você pode ver que pelas sombras que tem nessa imagem, você consegue observar que ela não é chapada. É uma forma que você consegue ver a largura, a altura e uma certa profundidade. Essas partes aqui em amarelo, a própria bolinha que tem aqui no centro, você vai observar que ela tem um volume, ela não está chapada, ou seja, plana com o fundo que ela está sendo colocada aqui. Então, ela é uma forma tridimensional, três dimensões. Aqui é a melancia. Você consegue observar? Ela está chapada? Ou ela tem essa profundidade? Você vai observar. Ela tem a largura, ela tem a altura e ela tem a profundidade, que você consegue observar o outro lado ali da melancia. Então, ela é tridimensional. E o lápis lá, o que ele é? Você observa, você consegue verificar a profundidade, que é a terceira dimensão, nesse lápis. Você vai observar que tem, ele tem um pouquinho de altura, de largura, mas ele é chapado. Ele não tem basicamente, ele não tem basicamente a profundidade. Então, ele é bidimensional. E essa motinha? Uma moto bem pequenininha, será se ela tridimensional ou bidimensional? Ela parece com um objeto da realidade? Uma coisa muito boa para você separar qual é um objeto tridimensional de um objeto bidimensional, é quando você vai comparar com a realidade. O objeto tridimensional, ele é mais próximo da realidade, ou seja, ele aparenta ser mais real do que propriamente um objeto bidimensional. O bidimensional parece mais um desenho, uma pintura, não parece uma coisa da realidade. Então, se você observar essa moto, você vai verificar que ela está mais próximo da realidade, ou seja, ela tem as três dimensões e é tridimensional. Ela tem a largura, a altura e tem a profundidade, você consegue observar o farol da moto, o banco da moto. Ela tem um formato que tem um volume que você consegue observar. Então, ela é tridimensional. E esse moranguinho? Exatamente, muito fácil, né? O moranguinho está chapado, ele não tem nenhum formato, ele está plano junto com o fundo dele. Não parece com um objeto da realidade, com uma coisa da realidade. Então, já pode se descartar que não é 3D. E o carro lá? Hein? Vamos lá! Tridimensional. Você observa que, embora esteja de lado, ele aparente ser um objeto bidimensional, ele tem o formatinho das rodinhas, do formato da lanterna traseira, tá? No desenho próximo, você vai observar como ele é tridimensional, tá? Aí você vai verificar. Nós temos aqui os objetos tridimensionais e os bidimensionais. Você vai sempre observar quanto mais próximo da realidade, mais 3D ele é. Quanto mais distante da realidade, mais 2D ele é. Próxima questão diz o seguinte. Analise a escultura da imagem e responda às perguntas. Essa escultura, ela fica em uma praça pública. Basicamente, ela é um monumento, né? Que representa uma parte da história lá em São Paulo. E, basicamente, você vai observar essa imagem agora comigo, aí na sua atividade também, pra gente conseguir responder o que as questões a seguir vão pedir. Vamos observar, nós temos lá o céu fundo, né? Parece cavalos, homens, uma pessoa montada nesse cavalo. Então, isso é o que faz parte da imagem. Aí, nós temos aqui a seguinte questão. Essa escultura é feita de que material? Voltando aqui pra escultura. E aí? É feita de barro, argila? É feita de papel? Ela é feita de cerâmica, metal? Ou ela é feita de pedra? Se você observar direitinho, mesmo na imagem, você consegue observar que ela é uma escultura feita de pedra. Toda de pedra lapidada. Geralmente, a pedra utilizada é a pedra sabão, que é uma pedra que é mais fácil de você fazer esses formatinhos aqui. Então, basicamente, o material é pedra. O que está sendo representado? E aí? O que aparece na imagem? Se você for observar, basicamente, vai aparecer o quê? Cavalo, um homem montado num cavalo e as pessoas. Basicamente, é isso que tem na imagem. Então, você pode colocar aqui os homens montados em cavalos. Basicamente, são as pessoas e os cavalos que aparecem na imagem. Então, o que está sendo representado é os cavalos e homens montados nos cavalos. Próxima questão. Vocês vão lembrar desse senhorzinho porque ele foi bastante estudado, que é o nosso querido Franz Krasberg, um polonês naturalizado brasileiro, que foi muito importante pra arte brasileira. e também pra algumas questões ambientais. Isso a gente vai saber porque a gente vai ler um pouquinho sobre ele e também vai entender a função e a intenção das atividades, das obras de arte e das atividades que ele fazia enquanto vive. Franz Krasberg, nascido na Polônia e morreu no Rio de Janeiro em 2017, foi um escultor, pintor, gravador, fotógrafo, autor de obras que tem como característica a exploração de elementos da natureza. Destaca-se pelo ativismo ecológico, que é associar a arte e defesa ao meio ambiente, ou do meio ambiente. Basicamente, o Franz Krasberg, ele se importava bastante com o caos e com a destruição causada pelo desmatamento, pelas queimadas nas florestas. Então, ele saia fotografando as queimadas, os desmatamentos e denunciava. Então, por isso que ele era chamado de ativista ambiental ou ecológico. Ele iria sempre atrás das pessoas causadoras disso como maneira de resolver e solucionar os problemas. Então, além de ser artista e de utilizar os materiais das queimadas, não jogar fora, reutilizar aquela árvore que não tinha mais funcionalidade, ele também lutava contra as pessoas que destruíam o meio ambiente. Aqui nós temos uma obra dele e para responder a questão nós vamos analisar. Franz Krasberg produzia suas obras com restos de árvores carbonizadas. Ou seja, depois que terminava toda a queimada, aquelas árvores que ficavam ali quase no formato de carvão, ele pegava, levava para o seu ateliê e fazia as suas obras de arte. Analise a imagem abaixo e responda. Aí nós temos uma das obras dele, nós temos vários troncos de árvores, cada uma com formato, com desenho diferenciado. E basicamente aí é uma das obras dele no ateliê e aí está, no caso, em céu aberto. Basicamente, a gente vai observar o formato dessa obra, qual a composição, que é a madeira, que é resultante das queimadas, que ele faz algumas interferências como pinturas, que ele faz aqui os detalhes de pintura, pinturas em laranja, marrom, essa estrutura aqui meio amarela, que é a própria cor natural de uma árvore sem estar queimada. Aí a pergunta que nos vem é, o que você vê na imagem? Aí é uma questão bastante pessoal. Pedi para você detalhar e você vai analisar o que você vê nessa imagem. São árvores queimadas? É uma paisagem? Parecem palitos? São formatos cilíndricos? Aí é a sua percepção. Por isso que a resposta é pessoal. Você pode analisar da maneira que você quiser, porque é de acordo com o que você vê na imagem. Então, o que você conseguir observar na imagem da obra do Franz Krasberg, você pode colocar aqui para mim, tá? Quais são as cores presentes nessa obra ou nessa escultura? Quais são as cores? Vamos analisar. Nós temos aí essa cor meio que amarela, que é a cor natural da árvore, obviamente. O marrom aqui representado e algumas partes em laranja. Ele também utilizava vermelho. Não está tão presente aqui nessa obra, mas nas outras ele utilizava bastante vermelho. Então, as cores que estão presentes naquela obra que a gente viu, são basicamente o amarelo, para retratar a cor natural da árvore, o marrom e o laranja, tá? Próxima questão. Qual a importância da obra do Franz Krasberg para o meio ambiente? E aí? Com o que foi que o Franz Krasberg cooperou? Qual foi a importância do que ele fez pela natureza através da sua obra de arte? E aí? Se a gente for analisar, basicamente, as obras do Franz Krasberg são obras de protesto contra as queimadas e contra o desmatamento. Então, as obras dele foram importantes para manifestar essa insatisfação que ele tinha sobre as queimadas, sobre a destruição do meio ambiente. Então, praticamente, a obra do Franz Krasberg é uma crítica à destruição do meio ambiente. Isso tornava as pessoas conscientes. Através da sua obra, ele conscientizava as pessoas a cuidarem do meio ambiente. Aí aqui nós temos uma resposta que você pode colocar também, acrescentar o que eu coloquei. Diz assim, a obra do Franz Krasberg nos conscientiza, ou seja, gera consciência de que as queimadas são erradas e que a gente precisa cuidar da natureza, tá? Sobre questões ambientais, tais como queimadas. Pode ser queimadas e desmatamento. Como ele trabalhava com árvores que foram queimadas, basicamente, o foco dele seria mais as queimadas. Mas também pode ser desmatamento e outras coisas, né? A obra dele nos trazia um pensamento sobre o que acontecia com as árvores através da queimada, né? Que era a destruição, basicamente. Ele começava com as suas obras, um novo... Dava uma nova vida àquela árvore que já tinha perdido a vida e a sua função natural. Nós sabemos que a função natural de uma árvore é, basicamente, produzir oxigênio pra gente. Então, se não existiam as árvores, a gente vai perder esse oxigênio. Então, basicamente, ela saiu do seu projeto natural e se tornou um projeto artístico, né? De alguma forma, tem uma funcionalidade. Mas, na verdade, é uma espécie de crítica, né? À destruição que acontecia no ambiente através das queimadas. Então, Franz Krasberg recuperava essas árvores como um modo de dizer que a natureza tem sua serventia. Vamos analisar agora essas duas imagens que são esculturas em massinha de modelar. Nós temos aqui, parecem uns pinguins, uns ETs ali, dois cachorrinhos ou gatinhos. Então, basicamente, nós temos aqui esculturas feitas em ou massinha de modelar ou aquelas massinhas que você faz... Não vou lembrar o nome agora, que você faz biscuit, né? Você faz biscuit, pode ser também um e dois. Analisando as imagens, a gente vai agora pra questão. Essas mini esculturas foram produzidas com um material bem conhecido, a massinha de modelar ou biscuit. Para produzir esculturas, podemos utilizar diversos materiais. Mas, cite abaixo os materiais que podem ser utilizados para produzir uma escultura. Além da massinha de modelar, quais são os outros materiais que eu posso utilizar para produzir uma escultura? Eu posso utilizar a argila, eu posso utilizar o metal, né? Cobre, bronze, ferro, aço. Eu posso utilizar madeira, eu posso utilizar pedra, eu posso utilizar plástico e um infinito papel. Eu posso utilizar vários materiais para construir uma escultura. Aqui nós temos alguns deles, né? A questão pede para você enumerar quatro e nós vamos enumerar quatro. Um, papel. Dois, pedra. Três, metais. E quatro, argila, né? Que é o barro, propriamente. Então, nós temos aí enumerados quatro. Você pode ter colocado na sua atividade outros materiais que podem ser produzidos, transformados em uma escultura. Mas, aqui eu coloquei esses quatro. Caso você não tenha respondido ainda, responda. Se você respondeu outro tipo de material, se for possível fazer a escultura com ele, está correto. Não modifique, tá bom? Próxima questão. Vamos observar aqui essa escultura. Você vai analisar uma escultura realmente fora do comum, né? Não é muito comum você observar esculturas com o rosto de uma pessoa, assim, nesse formato. As perguntas são as seguintes. O que é possível ver no formato dessa escultura? E aí, analisando essa escultura, você consegue ver que formato? De cara, você já consegue observar qual é o formato principal dessa escultura? Vamos ver se você realmente observou. O formato principal é um sinal de interrogação, né? Aquele sinal que você faz quando você pergunta algo. No final da frase, você coloca uma interrogação. Pois é, aquela escultura anterior tem um formato de interrogação. Agora, a questão pergunta o que retrata? O que está sendo retratado? Qual é a imagem que está sendo passada por essa escultura? Se você analisar, além do formato de interrogação, nós vamos ver que tem um rosto, né? Então, existe um rosto de uma pessoa. A face de uma pessoa. Então, além do sinal de interrogação, ela retrata o rosto de uma pessoa. Qual seria o possível material utilizado para produzi-la? Vamos lá, voltar novamente. Você vai observar bem direitinho. Não dá para ter sido argila, porque dificilmente vai manter essa consistência. Mas o mais provável aqui é que seja um metal, como o cobre. Aquele metal que é utilizado para fazer aquelas esculturas que ficam em praça pública, né? O busto de pessoas famosas. Então, basicamente, possivelmente o material é o metal. Bronze ou cobre. Próxima questão. O artista Franz Kassberg ficou bastante conhecido por ser um incentivador da proteção ao meio ambiente. Em suas obras, ele reutiliza troncos de árvores que sofreram queimadas. Na imagem abaixo, temos o retrato de uma ação de desmatamento. E outra imagem de um ambiente natural, sem interferências humanas. Informe a importância do cuidado para o meio ambiente, reforçada na imagem que o garoto está pintando abaixo. Nós temos aqui a imagem. Nós temos uma imagem que retrata uma parte dela, um desmatamento ou queimada. E do lado aqui, nós temos um garotinho que está retratando essa paisagem natural, né? Com árvores, né? Um gramado, um rio, um riacho, seja o que for. Então, basicamente, qual é a importância do cuidado para o meio ambiente? E aí, você sabe o que é importante? É importante que cuidemos do planeta para que possamos viver bem em harmonia com a natureza. Através desse cuidado, nós podemos ter um planeta melhor, né? Para se viver. Então, basicamente, a importância de proteger o meio ambiente, que o Franz Kassberg tanto tratava nas suas obras, é basicamente uma maneira de a gente viver em harmonia com o meio ambiente. Até porque a gente não sobrevive sem o meio ambiente. Então, a gente precisa do meio ambiente e o meio ambiente precisa que nós cuidemos dele para que ele possa nos fornecer o que a gente precisa, né? Água, nós precisamos de oxigênio e os alimentos que vêm da terra. Então, basicamente, a gente precisa de muito, né? Da natureza. Então, para isso, a gente precisa cuidar. Então, existe uma grande importância em proteger o meio ambiente. Então, o garotinho aqui da imagem, ele está representando o que cada um de nós tem que fazer. Cuidar do meio ambiente, preservar a natureza, né? Tratar a natureza como a nossa casa, porque através da natureza é que nós podemos, né? Viver em paz, viver agradavelmente, confortavelmente, né? Se sentindo bem, sem nenhum tipo de poluição. Então, é através dela que a nossa vida se prolonga. Então, nós precisamos cuidar da natureza. Assim como o Franz Krasberg mostrava em suas obras, a gente também precisa cuidar da natureza. Meus queridos, essa é a correção da atividade. Estudem e até a próxima. Obrigada. Música Música